E agora voltou E aí Frit Hungry, como vocês podem ver agora o espaço aqui está mega amplo né, vocês conseguem enxergar tudo Antes era só aqui ó, a câmera ficava aqui, vocês enxergavam só a cara de batata Agora vocês enxergam tudo aqui, por enquanto não tem cenário aqui ainda né velho Porque eu acabei de tirar os posters, então tem que comprar ainda moldura, essas coisas E as coisas também apertadas, então não dá pra comprar nada agora de decoração Basicamente tudo que eu tenho de decoração está aqui no meu lado esquerdo, vocês conseguem ver E mudar o PC pra lá é inviável Bom, então na última parte a gente estava em guerra aqui com os orcs do Gorbad né E agora é tentar, ah e com esses caras aqui também, do Feroz Catarro Eu vou até tentar chamar esses caras pra brigar também velho Home of the Oak of Ages, the Asrae Sim meu senhor Então você pode colocar arqueiros eu acho, bom a gente está pegando mais um Orden né E aí Mateus, boa noite E aí Mateus, boa noite Aí aqui em cima a gente ia botar pra bater nos erros da Neferata aqui né Não esqueci dela Deixe-nos mover! O que? Pegue o tempo! Pronto! Eu até poderia tentar ir em marcha Só pra gente ficar menos tempo nessa atrição depois e chegar aqui já depois saindo E aí que vocês gostaram da nova câmera gente? O que vocês acharam? A única coisa que mudou dessa atual pra antiga, a qualidade é melhor né Como vocês podem ver tem cor agora Minha cadeira aqui era cinza, eu estava cinza na câmera E a câmera lá é 30 fps, não é 60 Porque a de 60 era mais cara e não dava comprar Mas pra facecam só Como não tem muito movimento detalhado É bem tranquilo usar uma de 30 fps Agora se minha live fosse pra, sei lá, tocar um instrumento Sei lá, estou tocando uma guitarra Pra vocês verem o dedilhado aqui da guitarra Vocês iam ter que estar com Com 60 fps pra ver direito né Mas só pra ver minha cara 30 é mais que o suficiente Cara, não sei pra onde que eu mando o Glybfoot Tô com medo desses ataques desses orques aqui Tô com medo desses ataques desses orques aqui Acho que eu vou ter de emboscada aqui E torcer pra eles atacar a Luxemburgo Não é nem questão do zoom ser menor A questão é que a visão dela é mais ampla A outra era a cara só na minha... Só no meu rosto a câmera né Agora dá pra ver tudo aqui Eu acho bem melhor Eu acho bem melhor Hummm Hummm A propósito Tá montando exército aqui embaixo né Ai ai Não tem muito o que fazer velho Esses Trolls declaram a guerra em mim também Eu to fudido velho Mas enfim, é isso Vamos passar aqui E ai E ai Vitor, chegou no dia bom Que eu acabei de tocar igual a webcam hoje velho Nossa cara, o brown imortal aí ó Muito obrigado velho Muito obrigado velho Oxi O que que tinha aqui? Full stack da referata? Ah era Humilde mesmo velho Dinheirinho suado Nossa velho Resolução automática sobrou só o Thorgrim Não, não é aquela Mio Aquela outra lá, não sei se você lembra Minha cara ficava meio cinza velho A primeira que eu tinha parou mesmo Ai eu comprei outra que minha cara ficava meio cinza E era mega zoom na minha cara E essa aqui ela é mais ampla E a qualidade dela é melhor Nessa militar não É então É a outra parou entre aspas No meu PC não funciona de jeito nenhum Nem restaurante driver do zero Mas no outro PC aqui em casa é normal Não sei o que, recomendo você voltar pro Rainbow Six Senão você vai ficar muito para trás Ixi, obrigado mas não Não FPS não é pra mim velho Só uma negação Ai ai, tá difícil aqui meus amiguinhos Muito orc Muito orc Falou Victor, valeu mano pelo resub Falou Victor, valeu mano pelo resub Não Não É hora Não É hora Para as províncias? Peregrim Tuque também Eu vou marshalar o bairro, pressa! Eu posso construir aqui um negócio de magia Dá para melhorar o ouro ali em cima também Parece que Slayer foi o hypado do mapa Até a gente chegar na cidade da Neferata vai ser difícil Porque vai ser atrição para todo lado, vai ser complicado Prontos para fazer a desolação Mas o Azul tenta pegar essa desolação aqui Que a gente já tira um full stack deles aí da guarnição E a gente vai tentar ir para a província lá em cima depois Esse aqui está quase pronto, só não sei o que eu quero colocar nele ainda O D-Gargão seria até bom, dois D-Gargãozinho Para dar um apoio Não é a melhor janela do mundo, né? Mas... Só que o D-Gargão é 1.300 no global para pegar E eu só posso recrutar lá em cima em Karakyungur Então... Realmente não dá Mas seria bom se eu tivesse aqui acesso a... Cadê? Ah, nem tem Criei imunidade desgaste e corrupção vampírica Mas isso é só de povoada É, hoje eu jogo de novo, velho, mas... Vou começar com o Warhammer por aqui mesmo Mas eu também achei que estava ok até o jeito que ela estava jogando Agora... É hora O que o Emperor pediu? Bom, por enquanto já que não tem ninguém para substituir esse exército aqui Mais dois arqueiros e a gente vai assim mesmo Não é suficiente para brigar com um exército full arque negro, né? Mas pegar dois exércitos juntos a gente consegue Aqui ainda tem... Nossa, vai estar muito forte Esses aqui são os exércitos do Morte à Espreita, né? Que está aqui embaixo Que estava lá, três stacks Se a gente conseguir chegar lá agora, talvez esteja mais de boa Quem tinha que estar em guerra com eles também era esses... Esses ervas, eles estão, hein? Pior que eles estão Com a nossa relação melhorar, eu tentava fazer uma aliança para... Se eles voltaram com a gente, velho Que tal osso, meus amigos? Tem alguém que possa fazer comércio? A guardação do Piasco Negro É aquelas que você não precisa construir Então ela está sempre alta Leonese Agora é a hora de se reunir, sim? Agora é a hora de se reunir, sim? Alguém mais? Esse aqui não quer ainda Então de resto eu já fiz comércio com todo mundo que eu podia Vamos ver, velho Vamo ganhando cinco mil de comércio Bom demais Anões, deixa eu tentar ajudar vocês aqui nos seus ataques coordenados, velho Primeiramente... Chutar o Gringor daqui, velho É uma bonita webcam, velho Mas comparado com a outra Nem sei como fazer com a outra, velho Duvido que eu ache alguém para comprar Mas... Só para tentar ganhar um dinheirinho de volta, né? Mano, está muito estrundeiro, você viu? Eles estão reclamando só estrundeiro, cara Está mais estranho O Império chegou aqui, hein? Será que o Império dá uma força contra os Orcs? Mesmo que seja só com esse stack aí Rochland, pois não Aliás de defesa Pode ser, você está com a aliança com o Império, então... Tudo bem Só não pode fazer com quem não tem aliança com o Império Que aí é perigoso O Zubber até que está bem ok Ah, o Pico do Grum é de Orcs, né, velho Opa O Pico do Grum tem Troll lá, velho Esqueci, velho Achei que era ruim, né? Aí tem aquela facção de Troll lá Ahn... esse aqui de novo, velho Vai, né? Embora nem parece que esses eventos funcionam Porque meu dinheiro não diminui Do... do ouro Aqui os caras devastou a cidade deles, né? Pera, eu vou descendo aqui na maior maciota do mundo A gente vai descendo Ahn... a presença militar está em 11 parada ainda É... tem que dar uma volta O que? Coloca... Guerreiro Fulminante Você pode vindo para cá para tentar ajudar os anões aqui A defender caras da caraca, se precisar Império Tenta ajudar aqui... Putz, você não está em guerra com eles? Você está em guerra com quem? Nem com o Gorbadja? O que você está fazendo aqui então, velho? Está em guerra com os bichinhos subordinados da tortinha Se ele lutasse, ele venceria com esses exércitos aqui, velho Porque ele iria dizimar os orcos negros que ele tem no exército, mas... A questão é lutar, né? Nossa, como é ruim andar aqui, velho Eu acho que eu vou riscar um turno de atrição, velho Embora no próximo turno, provavelmente essa patrulha vai querer atacar a gente E a gente vai atacar mais machucada ainda o Pináculo de Prata Que já tem uma guarnição sinistra O que o Emperor pediu? Só que se a gente for acampar, a gente não anda nada Olha o tantinho que a gente anda Se a gente for saqueando Para fortalecer o Empire Nós marchamos! Mas não compensa, velho Quanto mais demorar para chegar lá, é um full stack a mais para a gente brigar, velho E por enquanto ela está sem nenhuma força, velho Não, vamos pressionar, velho Vamos pressionar, que se foder Vamos pressionar, que se foder Sim? Sim, um plano somente Sim Sim Eu vou marshalar os homens Eu vou marshalar os homens Minha agra acrescenta por guerra Não é o exame? Eu vou pegar o dragão nas áreas do Frodo e dar o nome dele de Smaug Se bem que o Smaug não tá no Senhor de Anéis, então deixa quieto Nem sei mais o que eu coloco Dois turnos pra poder pegar aqui os heróis Tem que melhorar alguma coisa que me dê dinheiro O que a gente precisa A corrupção aqui ficou bem de boa até, tá baixa Melhorar esse negócio aqui, esse negócio aqui Melhorar daqui na verdade que depois eu vou terminar de construir a estrada ali em level 3 E aí a gente ganha mais ainda na província inteira Acho que é isso, vamo lá Ontem ele me mostrou que a vida de suporte é triste no Dota Eu nunca vi Ward tão cara Cara, não é tão cara velho, é tranquilo pegar o dinheiro pra Ward Você ganha de assistência, você ganha quebrando a Ward do outro time É bem de boa Mano, tem um gato aqui no terreno do lado hoje Do terreno baldio que tem aqui do lado Ele tá minhando desde as 5 da manhã velho Desde as 5 da manhã ele tá minhando loucamente Eu acho que é um grande mega alto Tentando chamar uma parceira Mas não tem velho, não tem gato aqui na região mais não Esse é o único gato que eu vi aqui todo o tempo de vida que eu morei aqui Liança militar mano, que Slave só tem uma cidade velho Que coisa mais triste né velho Eu adoraria ter como te ajudar aqui Slave Mas minha situação aqui também não tá das melhores velho Seu pai usa uma arma de água nos gatos, que isso mano Como assim bicho? Boa, ele foi pra outra cidade A Patuguri também aparentemente foi pra outra Então só tem a guarnição do Pináculo de Prata Que não é pouca coisa Mas a gente tira todas as construções fortes que a Neferata tinha velho Se a gente conseguir ganhar lá Como é que tá a vida aí? Machucou hein Ela vem pra cá Para Heldenhammer É guerra Para as províncias Tá, peraí Glibfoot E aí João, boa noite beleza Agora tá mais tranquilo isso aqui velho Assim, não é pouco orc ainda, mas tá bem mais tranquilo do que tava antes Eu vou até usar a marcha aqui porque... Eu não quero perder a oportunidade de atacar no próximo turno A gente precisa tirar esse suprimento de orcs negros que eles estão encrutando urgente pra... Eu vou marshalar os negros O que? Em marcha? Talvez eu chegue lá hein Talvez eu preciso te ajudar, Cazador Não prometo nada, mas eu vou tentar, tá? Tá, então aqui agora Vamos atacar o Pináculo de Prata Tentar tirar essa cidade sinistra da Neferata level 5 Tá, reforço vindo aqui Então a gente tá aqui da esquerda mesmo Porquinho não vão fazer nada Hummm... Não, pode ser aqui mesmo O Warden fica aqui, os dragão vão ser de grande ajuda aqui com a águia Beleza As armas são suas Tá, aqui vai tá cheio de guarda da tumba, né? Pra todo lugar Vamos matar aquele necromante ali pra começar Vocês já podem ir subindo aqui Essa torre vai machucar com certeza E o banquetão vem aqui velho Banquetão da massa Se o necromante fugiu vai na vampira Não, o chão também É acertinho Tá, o necromante voltou, vai nele Opa, opa, opa meu patrão, calma aí Vá! Para a batalha! Formação! Vá! 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 O Madrigan ficou preso ali, como é que pode ficar preso no trânsito aéreo? Vá! Saiu! Vá! Vá! Corre para os caras aqui! Vá! 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 Vem para a guerra! Vem para lá! Conte-nos o inimigo! Forme um ringe de ferro! Sim, senhor! Vamos lá! Sigma! Vamos lá! Sim, senhor, rapidamente! Nossas armas são suas! Realmente! Entendido! Estão prontos para a guerra! Pronto de marcha! Chelya protege-nos! A velocidade! Eficiente, ainda mais brigando com o morto-vivo! Meu banquetão da massa está aqui, o outro fica aqui Meu cozinheiro fica aqui Mata logo aí Vem! 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 Caralho! 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 Pegue a terra! Sim, senhor! Caralho! Caralho! Sigmar comandos! Para a espalda de espalda! Caralho! 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 Sim, senhor! Pegue a terra! Caralho! 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 Cambora da tumba aqui? Vamos dar um soprinho nela! Tem uns espectros particulares aqui em baixo né? Mas é chato! Tem dois ainda! Para vocês, quebra aqui o portão Estou esperando a ordem! Para o portão! O que você pediu? Sim, senhor! Pronto para se envolver! Pronto para a guerra! Pronto! Veja! Sim, senhor! Rápido! Vem! Estou bem! Deus te abençoe! Para o Emperor! Ele estava quase morrendo! Nós somos Cigmas! Embaixo não tem mais ninguém, está todo mundo em cima Então é só arrumar uma formação aqui vocês A gente vai atirar nessa guarda-atoma que está aqui de costas para todo mundo Para a guerra! O que pode ser essa aqui também que estou pegando? Estou esperando ordens! Estamos prontos! O que você acha? Sim, senhor! Sigmar! Por Ulrich Sprach Sofri nas costas aqui Agora pegou o boneco Peguei para receber meus monstros aqui O RPG não deu hoje, problemas Vamos parar de falar quanto vai ter para vocês Quando tiver RPG vai ter Eu paro de passar horário Quero não me decepcionar vocês Eu não me decepciono Quando tiver vai ter Essa é a nova lenda agora Beleza O pessoal que vai ver isso aqui no youtube depois vai nem saber o que está acontecendo Normal, normal E é por isso que você deve ver a live Vamos entregar lá com os comes Prontos para a guerra Prontos para a guerra Pronto Pronto Soledores do Império Pronto Sim, senhor! Pronto Pronto Com o cavaleiro sangrento É por isso que eu estou vindo aqui com um grupo de pykman nervoso Entendido? Pronto Prontos para a guerra Pronto 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 Nós estamos prontos! Entendido! O que você pediu? Formatório, marcha! Pegue a terra! Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! Pegue sua arma! O que o Ambro pediu? Uh! Aqui eu posso pegar mago! Guarnição! Ordem pública já está construída! É preciso de Imaculada! Estrada! Não! Estrada não! Vamos pegar... Renda! Se for reparar essa aqui! Mais dois mil! E agora eu posso finalmente pegar aqui! Mago de batalha! Sombras! Vai ser... Pode ser esse aqui! Gandalf... O Cinzento! Tá lá! E aí ele vai descer até aqui no exército do Frodo Bolseiro! Vem! Dá pra gente fazer os cinco magos da Terra-média! Não dá! A gente tem aqui, por exemplo... Não tem feras, né? Ah, não! Magambar! Radagast! A gente pode pegar o Celestial pra fazer o Alatar! A gente pode pegar o Luz pra fazer o Palando! E o Saruman ou sei lá qual que a gente poderia pegar! Vem! A Cometa! E aí, Felipe! Boa tarde! Eu vou... Assim que eu terminar a sociedade eu vou recrutar o seu, Ifrit! Acalme-se! Aqui a gente coloca... Defesa corpo a corpo... Sim, meu Lorde! O que você procura? Bom, beleza! Agora que a gente tirou a cidade deles aqui eles vão poder recrutar o quê? Guarda da tumba, talvez... E vã espíritos! No máximo! Então, tranquilo! Agora é só pegar o resto! Aqui não tem nem tanta guarnição igual foi aqui, velho! Sim, meu Lorde! É hora! Eu vou marcar o Ben! Vem para esse portão aqui! Vem para esse portão aqui! Próximo turno, se der certo, a gente tira o Penhasco Negro dos Orcs! E fica mais fácil para a gente aí! É, o chat de voz tem hora que vem os cara full meme no Dota, velho! Tem hora que vem os cara mega tiltado, para variar, né? Por isso que até o volume é baixo! Já peguei tanto cara que às vezes esqueci que o microfone estava sensível, ficava gritando... Aí é foda! O Império desistiu! Desistiu de atacar aqui em baixo! É, agora apareceu para fazer aliança? WTF? Por que não estava aparecendo antes? Vamos lá, Order Tide! Vamos nos unir que a coisa está feia aqui, velho! O único jeito da gente sobreviver à invasão do caos quando ela chegar é se a Order Tide estiver unida, velho! Vocês lembram que na campanha do Hungrim, a Order Tide matou todo invasão da garonde, né? Então... Confio demais! No one's ever done that in the history of Dota! Pena que o Battle Pass é tão caro, velho! Adoraria ficar mandando esses memes, velho! Tem um The Next Level Play também que é muito bom! Olha que o cara tentou acessar o Jacan, velho! Meu, se a gente não conseguiu acessar o Jacan, a gente perdeu a batalha, velho! Ah, feriu o Fogaça, velho! Olha lá, mano! Vaciu, velho! O Fogaça foi ferido, gente! F! Desbloqueamos o ingrediente, hein! Professores das guildas! As mentes mais poderosas do Velho Mundo se congregam nas instituições do Império para compartilhar a sabedoria e o conhecimento mais eficiente Mais 15% para a renda gerada de ouro Severo, perfeito, meu senhor, por respeito das semblantes, taciturnos Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública Ordem pública mais dois Tá... Uma patrulha foi repular Vamos aproveitar que a gente não foi ferido aqui, né? Ataca! Esse... Rapaz, como que eu vou... Nossa, como que eu vou destruir isso aqui? Eu realmente não faço a menor ideia De como a gente vai ganhar isso aqui, meus amigos Calma aí Calma aí Tá, aqui a gente coloca... Ataca corpo a corpo Eu vou marshalar os homens Tá dando atenção ainda aqui Tá, né? 63% Sim! Um clã somente Agora... Parabéns ao Sigma Pega o tempo! Anda o máximo que dê aqui Para a batalha É para o melhor Quem chamou? Nós marchamos! O importante é parar o recrutamento dele Não! Para fortalecer o Império Tá... Enquanto o Mago a gente pode pegar dois Então já vamos recrutar aqui o do fogo Aqui Você precisa de fogo? Você precisa de fogo? Aqui vai ser o Ifrit Lorde das Chamas Você precisa de mim? Você precisa de mim? Você precisa de fogo? Você precisa de fogo? Eu não concordo Eu precisava alcançar para atacar agora Para poder ajudar eles Nem que fosse em marcha Para incentivar eles a atacar Mas olhando o nosso exército aqui realmente Não, acho que dava sim Com a guarnição dava Caso a cara até é level 5, né? Eu espero que vocês estejam recrutando coisas boas aí O Império Para trás Não posso nem fazer emboscada na porta dos anões aqui, velho Bom, então vamos lá, Glimfoot Será uma batalha difícil Batalha da sua vida, velho Mas eu confio demais, mano Vambora Os ogros tem que fazer o papel aí Nessa batalha, velho Tá... Canha 1 Fica aqui Se a gente for na muralha A chance da gente tomar o wipe É enorme Só que se a gente não for também As duas vão ficar atirando todos na gente Vai ser uma merda Então a gente vai ter que fazer uma pressão na muralha lá, velho As galinhas pera aqui Porque tem gigante lá dentro para derrubar O Zogro pode ficar aqui atrás também Beleza Então vem aqui Quatro de vocês O Tanic pode atirar em qualquer um dos caras aí dentro Arqueiros vêm pra cá O Jacquin vai ficar aqui buffando eles Tá duas Toys aí com alcance enorme pra atirar na gente O que você pediu? Vá! Sim, senhor Mas no caminho Eu acho que não posso Para o alvo Arqueiros vêm para o Ulrich Arqueiros vêm para o Alrich Arqueiros vêm para os amigos Troca de truques já pronta Estão prontas Alvo Não é isso Não é isso Mas no tempo Seria tão mais fácil atirar Prontos! Faltando de volta, senhor! Slybe! Sigmar chamou! Preparo para o combate! Flechas aos montes, nos orcs Cadê esse chamã? O Imperador! Conte-nos o telefone! Para o combate! Pegue-nos o telefone! Conte-nos o telefone! Nós estamos prontos! Volta lá! Estamos prontos! Formação e marcha! Ataca! Pegue a terra! As troupes estaduais estão prontos! Ataca! Sim! Vem, rapidinho! Acação! Na caixa de volta! Acação! A Coupa! Não, não, não! Ainda não, não! Ainda não, não! Ainda não, não! Ainda não, não! Vou acertar os caras lá dentro! Ainda não! Não, não! Não! A defesa para todo mundo aí, vamos indo na moralzinha aqui que dá Como você vira sub, você pode logar com sua conta na Amazon Prime Prime, Pedro, ou tem a opção de pagar o sub direto pelo site da Twitch Eu recomendo pelo Prime, velho, você paga 10 reais no mês, você vai ter acesso a streaming da Amazon E você ainda pode dar o sub Prime grátis aqui, seria o custo adicional Nossa, velho, como eu odeio esse xamã, velho, cadê ele? Mata esse xamã aqui Sério, mata esse xamã A condição é aceitável Vá! Pegue o fundo Show-nos o inimigo Entendido? Show-nos as flores O real é morto Pegue o ato Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor No call, não se abre o ato A sede a która Não pegue a uma Sim, senhor No call, estarei para o ato Sim, senhor Quickly Para o arqueiro! Para os amigos! Vem! Os missiles vão voar! Sim, senhor! Morra! Para Heldenhammer! Pronto para o ataque! Vamos agora! Aparece o objetivo! Encontre! Pronto! Encontre! Sim, senhor! Vamos tentar finalizar aquele York Chamar ali no fundo Se der Que ele voltou Valeu! Valeu! Falou o tanque! Alguém fecha esse portão por favor que eu não consigo bater nele para abrir velho Não dá mano, não dá, não dá, não dá Só vai, só vai Saco Olha o chamado ele voltou aí Vocês podem me perguntar Alguém, Samuel! Estamos prontos! Vá lá! Não se abençoe! A velocidade! Vamos agora! Vamos! Estamos prontos! Forma um rango de estrelas! Não se abençoe! 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 Sim, senhor! Que é ali que vai dar dano Nice! Deu dano! Acertou a parede, muito bom! Que dor que tem! Agora! Eu não seja apaixonado! Um! 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 Estão batendo no portão. Me diz que estão, por favor. Aparentemente estão. Menos mal. Tem que ver que na hora que grandão aqui brigando na porta. Pegue-se, senhor! Estão batendo! Ah, tem que repanhar munições de sim deles aqui. Acabei de ver ele que encheu um pouco. Sim, senhor! Entendido! Sim, senhor! Forma um ringue de ferro! Ah! Sim, senhor! Agora! 70%, ok. As galinhas se escondem aqui, velho. Se escondem aqui que vocês tomam tiro só de uma toa aí, se vocês se esconderem aqui. Sim, senhor! Quickly! Morro para o inimigo! Vamos dar mais uma cura aqui. Beleza, o portão é nosso. Agora a gente pode bater neles. Encontrar! Agora! Entendido! Sim, senhor! Estão ligados! Estão ligados! Estão ligados! Vocês são anti-grande, vão ajudar bastante. Ai, agora vai doer. Cura aqui para os Ogro. Cura aqui para os Ogro. Eles estão agressando. Quatro marcadores. Entendido. Estou preparado para a guerra. Estou preparado para a guerra. Estou preparado para a guerra. O Sigma chama. Agora. Acho que não vai dar muito certo isso aqui não. Acabei de tomar um atropelo aqui. Meu tanque se matar não ajudou muito. Sim, senhor. Estou preparado para a guerra. Sim, general. Nós precisamos da Infantaria. Estou preparado para a 的. Estou preparado para a Infantaria. Estou preparado para a Infantaria. Estou preparado para a Defina! Estou preparado para a Flamengo da Winde. Prontos para a guerra! Para o Warhammer! É o gigante! O gigante caiu! Mais 9 segundos com a arma da Discord Vamos lá Top 10 Batalha dos Hobbits Toda batalha dos Hobbits é Top 10 Batalha dos Hobbits Ah não é uma da Discord, é outro item Eu esqueci Toda batalha é tensa Toda batalha eu sinto que eu vou É a minha ultima Caramba, minha life caiu Porque eu estou testando o silencio absoluto do nada Ah não, só está mega parado mesmo Entendi, compreensível até onde ir Sigmar, comando Preparo para o combate Toma posição Esperando a nossa Esperando a nossa Sigmar nos chama Sigmar nos guia Vá! E espere! De batalha! Formação Marcha! Pegue a terra! Nós obedecemos! Estão em todo lugar! Não briga não Jacaré Preciso do seu bônus de você não brigar O que você pediu? Preciso para a guerra A aranha está correndo A aranha está correndo Portanto A aranha está correndo Há um hábito Outra responsabilidade Aceitar Em sobrenagem Tem um chefão dos orques negros aqui batendo no nossa comida, velho. Os guardias chegam nos arqueiros lá em cima, estão passando por aí, velho. Pronto, marcha, vai! Entendido, marcha rápido, tomando posição! Prontos para a guerra, entendido? Preparados para o combate! Ae, foi! Boa! Caraca, depois dessa batalha aqui, acho que eu nunca mais duvido dos Raffens, velho. Nunca vou duvidar mais, velho. O suporte realmente faz a diferença, velho. Estamos prontos! Sim, senhor! Formação, marcha! Sim, rapaz, marcha! Pronto, marcha! O Sigma nos guia! O que ele está vindo aqui? Da Goblins? Sim, senhor! Sim, senhor! Prontos para a guerra! 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 Vamos pegar esse Arqueiro Ork agora. Que estão sozinhos! Prontos para a guerra! Estão trazendo um ogro para ajudar aí, porque eu sei que vocês não brinham muito bem de corpo a corpo. Correu, correu e foi Cê é louco, olha esses rafling como vem mano Ful putos Só tem esses caras aqui que são inabaláveis, que saíram dos lanceiros goblin Muito bom, falei que os ogros iam dar um dano caramba aqui Joga ogro, joga buff e é isso ai Tchau